Galera do Mundo das Lutas, não se assustem, não estou aqui, tal qual Lucas Carrano, tentando passar a perna em Renato Rebelo, mas estou aqui para apresentar um novo quadro no sexto round, onde, a partir de hoje, vamos analisar, destrinchar os principais cards do UFC no mês. Naturalmente, uma vez por mês, a gente vai falar sobre os eventos numerados, os pay-per-views, onde vou direcionar perguntas duras a Renato Rebelo e Gilbert Burns, o durinho, para a gente tentar entender melhor o que esperar nos principais eventos do UFC no ano. Então, senhores, sejam muito bem-vindos, vou assumir aqui, não sou o dono da casa, mas vou falar, sejam muito bem-vindos ao novo quadro do sexto round, Gilbert Durinho e Renato Rebelo, como é que vocês estão? Olá, saudações, Coutinho, eu precisei terceirizar esse negócio, porque é muito processo hoje em dia, então é melhor que você seja processado, então você faça as perguntas difíceis, e o Durinho aqui é o profissional, o cara que vai passar um outro olhar para a gente, ele, inclusive, está em campo, está todo machucado e luta chegando, né, Durinho? Estou bem, sobrevivo, meu irmão, mas, putz, o camp está a um milhão por hora, mas estou feliz de estar aqui, né, tipo, reta final aí, essa semana e semana que vem, o bicho ainda vai pegar e depois a gente já só deixa tudo afiado para a luta, mas feliz de estar aqui com vocês aí, vamos ver essas perguntas aí, como é que vai ser. Então, vamos lá, vamos ver se vocês estão preparados para começar a abordar o UFC 298 do fim de semana, que acontece Sena High na Califórnia, e a gente vai começar pela luta que pode, possivelmente, definir o próximo da fila na categoria, peso galo, Merab de Valisfili contra Henrique Serrudo, e eu começo perguntando, né, porque o Merab é um cara de 33 anos, vendo uma crescente, não dá nenhum sinal de que vai fazer a curva para baixo, o Henrique Serrudo é um dos maiores atletas da história dos esportes de combate, voltou depois de quase três anos contra o Aldo Jamein Sterling, ex-campeão, numa luta competitiva, não venceu, mas foi uma luta competitiva, e o que a gente pode esperar ali da parte técnica, começando pelo Durinho, todo respeito, Renato, vamos respeitar o convidado 0-1 dessa resenha, o que a gente pode esperar da parte técnica, Durinho, entre Merab e Henrique Serrudo? Cara, eu acho que o Merab é um cara chatíssimo de lutar, vai ficar, não vai mudar muito aquele jogo, vai ficar fazendo finta e entrando em queda ali, e é chato pra caramba, e ele faz muito bem feito o jogo, a gente sabe o nível do Henrique Serrudo ali, mas o que me complica muito nessa luta aí, me faz escolher o Merab como favorito ali, é, primeiro, os resultados, o cara tá numa crescente, como você falou, violentíssima, bateu em todo mundo na categoria, e, cara, o Henrique Serrudo, eu até concordei, eu não concordo muito com o Dana White, não, o Dana White é muito doido, mas ele falou que, é, que ele acha que o Henrique Serrudo fez errado em se aposentar no auge, eu também acho, cara, campeão, tava, meu irmão, ganhando de todo mundo, tava bem, aí aposentou e agora quer voltar, eu não gosto de, 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 eu, eu, pessoalmente, não gosto dessa, dessa decisão, meu irmão, decidiu se aposentar, vai fazer outra parada, vai embora, vai, eu, pessoalmente, não gosto quando o cara para, aí volta, aí quer fazer tudo aquilo ali, pô, perde tempo, não tá treinando do mesmo jeito, não, é, é um esporte muito duro, você tem que tá muito na vontade de lutar, de tá evoluindo, de tá, de tá por dentro, sabe, o esporte continua evoluindo, daí, por isso, por essa pausa do Henrique Serrudo, e volta, e para, e volta também, tô criticando pra caramba, já não gostei da, da parada lá contra o treinador dele, ele, se foi brincadeira, se não foi, achei nada a ver, mau vacilo fazer isso com o treinador, tanto com, eu, eu, vendo isso tanto com o atleta, como treinador, meu irmão, que parada, nada a ver ali, achei mó bobeira, e gosto do Henry, mas, eu, eu acho que o Merabe vai ganhar no volume, no gás, na vontade ali, mudando o nível, se não conseguir derrubar, não tem problema, vai ficar entrando, vai ficar fazendo um dirty boxing ali, clinchando, entrando em queda e batendo, e eu acho que o Henrique Serrudo vai cansar nesse jogo, e eu acho que o Merabe não vai chegar nem perto de cansar. Ô, Renato, você compartilha dessa visão? É, eu concordo com tudo, eu só, pra não repetir as mesmas palavras, eu acho assim, se fosse um casamento em que os dois estivessem em pé de igualdade, do ponto de vista físico e do timing da carreira, eu apostaria no Serrudo, né, eu acho ele mais contundente em pé, tem mais recurso, e também, né, se for wrestling por wrestling, é um campeão olímpico, né, só que o Serrudo campeão olímpico foi com 21 anos, né, ele tá com 37, e a gente tem um Merabe de 33, com o Serrudo de 37, que foi e voltou, tem todo esse esquema, né, de que ele tá meio que com o pé pra fora, já falando em se aposentar, caso não vença, e o MMA é isso aí, né, o Durinho conhece melhor do que ninguém, você tem que tá all-in, né, tem que tá tudo focado naquilo ali, e se você já tem outros planos, ele queria ser corretor de imóveis, na verdade ele fez isso pra tentar ganhar um aumento ali, e não conseguiu, e aí acabou voltando, eu acho que essa história do retorno do Serrudo não será uma história de retorno vitoriosa, né, e de novo, ele tem 37 anos, o Merabe ainda tá no auge físico e técnico, é uma luta de 3 rounds, então o Serrudo ainda tem uma margem pra fazer um round bom e de repente espremer alguma coisa ali, mas eu acho que o garoto na melhor, 13 lutas invicto, no melhor momento físico e técnico, eu acho que ele, tipo assim, um segundo mais rápido, meio segundo de reflexo na frente, um pouco mais faminto na luta mais importante da vida dele, eu acho que isso são fatores inegáveis pra dar o favoretismo pro Merabe. Bom, agora, no duelo que envolve o homem que tornou sua vida particular, sua vida pessoal, ele foi do céu ao inferno ao tornar sua vida particular um prato cheio pra galera da internet, teremos a Ian Gary contra o Geoff Neal na categoria dos Meio Médio, e temos aqui o Gilbert Durinho, que não só ajudou a preparar Vicente Luque pra luta contra o Geoff Neal, mas também treinou com o Ian Gary na Kill Cliff, né, o Sanford GMB, eu sempre confundo ali, não sei qual o nome atual. Kill Cliff agora, Kill Cliff, é. Kill Cliff, Kill Cliff. Mas então tem bastante coisa pra falar também, a questão maior dessa luta é muito óbvia, né, Ian Gary aos 26 anos, 13 lutas, 0 derrotas, 6 lutas no UFC, já tem culhão o suficiente pra segurar a onda e sustentar toda a tensão que ele trouxe pra si, bater no peito e calar todo mundo que já tá torcendo, ansiando pra que ele perca dentro do cage, ou será que ele vai ter um choque de realidade contra o Geoff Neal pelo desafio técnico que é dentro do cage também? Cara, é uma luta muito dura, eu acho que o Ian vai ganhar sim, tem todas as chances de ganhar, só que o Geoff Neal, meu irmão, tem aquele, aquele poder de acabar com a luta, né, de um golpe só, acabar com a luta, mas eu também acho que o Geoff Neal é um cara muito inconsistente, tipo, eu lembro que ele ganhou do Belal bem, meu irmão, rebentou o Belal ali, e logo depois perdeu pro Neil Magne, tipo, você olha assim o nível de um pro outro ali, tipo, não dá pra acreditar tanto assim, caraca. Só que tem esse lance do Ian, falou bastante, o Ian fez camisa e falou, e meu irmão falou que o cara, meu irmão, machucou a parte íntima dele feminina, e saiu da luta, falou pra caramba que, isso aí eu acho que acendeu uma chama no Geoff Neal ali, que o Michão tá vindo na vontade, mas como eu falei, ele é muito inconsistente, ele ganha de uns caras duros, perde com uns caras nada a ver, não sei se ele vai estar 100%, tava 100% na luta contra o Vicente, na luta do Xaviká, quando ele tá contra o Xaviká, a luta foi cancelada uma vez por causa dele, depois ele chegou, não bateu o peso, ainda perdeu, ainda foi finalizado, foi uma guerra sim, mas dá pra lembrar que o cara não bateu o peso, que o cara tinha cancelado uma luta, e eu fiquei sabendo também por dentro, que depois que ele teve Covid, o coração dele não voltou ao normal, volta e meia ele tem umas complicações do coração, sofre muito da parte física dele, o gás dele, ele ainda sente muito, ele falou até uma coisa mental, que ele tá melhorando, putz, falou de cardio com o Ian, meu irmão, o Ian é rápido, pra caramba, tem um volume muito alto, é consistente, tem noção de distância muito boa, deve ter feito um camp sinistro lá no chutebox, cara, luta perigosa, mas eu vejo um pouco mais de distância pro Ian, ainda mais se o cara tem qualquer dúvida, engaje meu irmão, e se o cara não tem um wrestling duro, se tipo, eu não vejo o Jof Niel querendo colocar o Ian pra baixo ali, então vai ser mais trocação, trocação contra trocação ali, o Ian tem muito mais, velocidade e volume, e tem gás pra caramba, o Jof Niel pode ser que canse ali, se cansar, meu irmão, o Ian vai fazer bullying com ele ali no finalzinho, mas eu vejo uma luta muito perigosa, o Jof Niel pode ganhar sim por nocaute, que ele tem a mão muito pesada, o ruim é achar o Ian Gary ali, dançando e mandando golpe com aquela envergadura ali, naqueles 10 primeiros minutos ali, vai ser muito difícil. É, eu acho que assim, essa informação do Durinho, sobre o lance do Covid e tal, ela muda tudo, né, até porque, lembra um pouco o mercado financeiro, né, pessoas de dentro, pessoas que estão dentro do negócio, eles têm informações muito privilegiadas, que o cidadão, o afegão médio não tem, então, por exemplo, isso pode mudar tudo, a única coisa que eu posso adicionar em relação a isso, é o lance psicológico, o Ian Gary, ele convidou para si a opinião das massas, que no caso dele, não são as mais elogiosas, e para um rapaz de 26 anos, que para ele é tudo novo, a família, o filho e tal, o trato com a esposa, ter que lidar com tanta gente, assim, atacando diariamente, nós todos seres humanos, não é tão simples, mas a gente vai entender o quão bem ele lida com pressão, exatamente nessa luta, e passou um tempo, se ele tivesse lutado lá atrás, naquele fim de semana, que ele pegou pneumonia, aquilo seria muito recente, poderia estar esmagando ele, o cara estar um pouquinho mais emotivo, tomar decisões erradas, só que um tempo já passou também, ele já aprendeu a lidar com isso, desligou os comentários no Instagram, mandou todo mundo se lascar, e de repente já virou notícia antiga, então somando com o que o Durinho disse, na parte técnica, o Ian Gary é favorito mesmo. Gilberto Durinho já passando a visão especial, não é à toa, que está aqui fazendo essa resenha com a gente, mas vamos lá, na coluta principal, teremos o rei do suco secreto, o homem que passou ileso pela era da ousada, voltando ao octógono. O irmão do Durinho aqui. Parceiro, né, o Beste, o Beste de Gilberto Durinho, Paulo Borrachinha voltando ao octógono, depois de mais de um ano e meio parado, para enfrentar um Robert Whittaker sedento por dor, a gente não está nem acostumado a ver o Whittaker falando dessa forma, mas diz ele, diz o australiano que está sedento, por fazer o Borrachinha se sentir machucado dentro do cage, depois de ser nocauteado pelo esquisito, o Dripos Duplessis atual campeão da categoria dos médios. Renato, agora eu vou começar por você, queria que você avaliasse o encaixe técnico, porque são dois caras que a gente sabe que tem outras valências, que não só a trocação, mas eles naturalmente sempre optam mais pela trocação franca, né? Você acha que a gente vai ver um pouco disso, ou a gente pode ver algo diferente, alguém usando o plano B? Essa luta é muito intrigante, né, porque o Robert Whittaker, ele apesar de ter 30 e tantas lutas profissionais, uma quilometragem alta, ele só tem 33 anos, né? Ele é relativamente jovem, só que ele foi brutalmente nocauteado na última rodada. Qual é o impacto fisiológico e psicológico dele depois desse momento, né? Um cara muito obstinado, muito focado, né? Então, assim, é de se imaginar que ele volte ao prumo e não deixa a peteca cair. Não é um cara que a gente nunca viu ele fora de forma, com problema de peso, nada disso. Então, não me parece que está numa fossa mental, ou alguma coisa do tipo. Já ouvimos que ele nocauteado e voltar, né? Já ouvimos. Ele foi expulso da categoria até 77 quilos pelo Wonderboy, depois pelo Kurt McGee, e virou, talvez, um dos top 3 da história, até 84 quilos, né? Então, assim, é um atleta da primeira prateleira. Por um outro lado, a gente tem um Borrachinha, que é um ponto de interrogação enorme, né? Um cara que lutou muito pouco nos últimos anos. Assim, eu falei outro dia, ah, o Borrachinha não tem vitória sobre nenhum top 15 do UFC no momento. Na verdade, o Borrachinha não tem vitória sobre ninguém no UFC no momento. Ele não venceu ninguém que esteja no UFC. Ainda bem que não fui eu que falei isso. Graças a Deus que não fui eu. Vocês estão ouvindo. Foi o Renato. Não, mas o que eu estou dizendo aqui não é negativo em relação a ele. O show. Ele não venceu ninguém que tenha contrato com o UFC no momento. E aí você tem o drama que foi a negociação do contrato dele, depois ele saiu, o problema no cotovelo contra o Hansen. Ele vai acumulando lutas canceladas e qual Borrachinha vai entrar? É o do Huckold? É um melhor? É um pior? É um que treinou mais? É um que está sem ritmo de jogo? É um que está com ritmo de jogo? E o Robert Whittaker não é um cara bom para você ser testado depois de tanto tempo de hiato. Agora, imaginando que o Borrachinha esteja bem e o Robert Whittaker não esteja mal pós-nocaute, é um duelo interessante em que a gente tem o Whittaker mais rápido, que troca nas duas bases, tem aquele modo de karatê, de bater, entrar e sair. E o Paulo é mais corpulento, mais poderoso. Não acho que a luta agarrada vai fazer nenhuma diferença para nenhum dos lados. Os dois chutam também, com as duas pernas, o Paulo mais com a direita. O Paulo bate pesado, mas é um cara de acúmulo, o Whittaker também. Cara, eu acho que é uma luta 50-50, de verdade. Durinho, por favor, não deixe o seu coração falar mais alto. O que você acha que dá nessa aí? Mas eu concordo, cara. Eu acho que a luta é muito 50-50. O Borrachinha ficou muito tempo sem lutar. O ponto positivo disso que ele fez, o camp todo foi só, acho que nas últimas duas semanas ali que deu problema no cotovelo. Então, ele deu uma evoluída boa ali de defesa de queda e tal. Está no gás, o moleque é gigantesco, é um monstro mesmo para essa categoria. E o Robby Whittaker está vindo de derrota. A única... Eu acharia se ele não tivesse perdido para o Dracos, se a gente cancelasse essa última luta cancelada do Borrachinha, que não teve com o cotovelo. E a derrota do Robby Whittaker, eu colocaria o Robby Whittaker como favorito. Mas, cara, vindo de nocaute, é complicado. Ainda mais vindo de nocaute para pegar um outro cara da trocação, que eu acho que a trocação do Borrachinha é melhor que a do Dracos. Isso aí que complica muito para mim. Eu acho que o Borrachinha é um pouco mais favorito. É um moleque mais novo, é um moleque forte para caramba ali, meu irmão. Monstro, uma categoria de estilo. O Borrachinha chuta bem, vai estar marchando para frente ali, é o que eu vejo ele fazendo a luta, acho que não vai mudar muito isso. O Robby Whittaker tem muito contra-golpe, cara. Ele entra e sai, bate, sai, chuta dos dois lados, faz as duas bases, sai e joga de novo. Cara, é uma luta muito 50-50, mas eu acho que o Borrachinha ganha. Eu acho que dá para o Borrachinha ganhar pelo Robby Whittaker vindo por nocaute ali e o bicho pegando duro também. Eu falei, eu treinei com o Dracos, ele é todo errado, ele pega duro, mano. Ele tem um direto tão duro, foi esse direto que ele acertou ali. O Borrachinha também pega duro, eu acho que o Dracos tem mais pegada ali, todo desengonçado, todo errado, tem esse fator surpresa. Mas eu acho que com o acúmulo ali, acho que o primeiro round vai ser um round bem disputado. Está o Robby Whittaker até ache mais o Borrachinha ali, mas acho que não vai conseguir nocautear, vai aceitar uns bons golpes. Mas aí eu acho que no segundo, no terceiro ali, o Borrachinha vai começar a marchar. E vai, não sei se acaba com a luta, mas eu acho que o Borrachinha pode levar essa luta aí na decisão. Boa, agora é o seguinte, falando da luta principal do FC 298, teremos a disputa de cinturão na categoria dos penas entre Alexander Volkanovski e Iliatopúria. E aí vou propor uma parada aqui, vou me colocar nessa posição. Eu, obviamente, aqui, com o Renato Rebelo e o Guibertidorinho, sou o que menos entende de luta. Então o Coutinho é o fã médio, vou me chamar de fã médio. Para um fã médio que vê os vídeos promocionais do FC 298, que vê o Iliatopúria acendendo meteoricamente, fazendo uma boa promoção nas redes sociais, o cara já tem quase mais seguidores do que Alexander Volkanovski, de um lado. Do outro, o Alexander Volkanovski vem de derrota contra o Isla Makachev. Ah, mas foi na categoria do peso leve. Ah, mas foi chamado em cima da hora, não interessa. Uma derrota, acho que naturalmente implica nas pessoas a desconfiança de, pô, será que o Volkanovski é esse cara mesmo? Esse entendimento é um entendimento raso? Ou o Topúria, de fato, é uma ameaça muito real, talvez maior do que as últimas que passaram na frente do Volkanovski? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Porque pelo menos o meu feeling é de que a gente está diante de um hype maior do que os últimos, numa disputa de cinturão dos penas envolvendo o Volkanovski. Cara, eu acho o seguinte, o Volkanovski foi concursionado há quatro meses. Ele levou um chute na cabeça, o cérebro dele balançou, desligou e ele foi a nocaute. Ele está lutando quatro meses depois contra um cara que é oito anos mais jovem que ele, é um pegador, bate duro com as duas mãos, vende nocautes, é bom de wrestling, tem o wrestling como base. E o motivo dele estar voltando, segundo o próprio Volkanovski, é a saúde mental. Ele não consegue ficar sem ter uma luta marcada. Então ele precisa ir de compromisso em compromisso para a carreira dele ir seguindo. E aí a gente tem um outro dado. Nunca nenhum lutador de 57 a 70 quilos venceu uma luta por título com mais de 35 anos na história do UFC. Nunca. Por quê? Porque essas categorias mais leves, de mais giro, de mais dependência física, quanto mais velho você tem, as suas faculdades, as suas valências físicas vão diminuindo. Isso é a sua ciência. O Volkanovski, se ele vencer o Topuri, ele vai ser o primeiro da história com mais de 35 anos a fazer isso. Só que depois de ser nocauteado por um chute alto, quatro meses depois, pegando um adversário tão perigoso, eu acho que ele corre um risco que ele nunca correu antes. E você ainda tem um Topuri invicto, com uma confiança na lua, já fez documentário sobre a vitória, já tirou foto com o cinturão, e por um lado a gente está torcendo para ele cair do cavalo e ver como é que fica essa história toda, mas por outro é aquele negócio, se ele acredita, a percepção é realidade. Se ele acredita tanto assim mesmo a ponto de correr o risco de ser publicamente humilhado, é porque o cara realmente está extremamente confiante e isso joga a favor dele numa luta como essa. Eu acho que o Volkanovski está correndo um risco que ele nunca correu na vida e eu acho que o Topuri é favorito sim, apesar de não ter virado ainda. Lá na stake, nas casas de apostas, o Volkanovski ainda é favorito por um fio de cabelo. Cara, infelizmente eu sou fãzaço do Volkanovski, mas eu também estou indo por esse lado aí. Eu acho que uma coisa que eu não gosto, já errei muito por isso, é só motivação para a luta, sabe? Eu acho que só motivação para a luta não pode ser porque se eu não tiver uma luta marcada, eu acho que essa é a motivação muito errada. Não pode, eu acho que esse objetivo maior não pode ser ai, se eu não tiver a luta marcada, eu fico doido. Não, cara, eu acho que isso aí, ele deu mole, eu acho que aquela luta em cima da hora ali, quem sou eu que vou falar de errar em pegar a luta em cima da hora, né? Acabei de me lesionar, perdi o title shot por causa disso. Mas, cara, é muito complicado essa volta ali, sabe? Tipo, de, ai, não, quero lutar o mais rápido possível. Eu acho que primeiro você tem que aceitar, lidar com a derrota ali, aprender, ver o porquê. E, cara, depois arrumar a casa, sabe? Tem horas que a gente tem que ficar quietinho, arrumar as coisas, ver o que a gente fez de errado. O ego devia estar a flor da pele, você estar bebendo todo dia, pegar uma disputa do cinturão para um cara que você já perdeu. O próprio Adesanya está fazendo isso, né? O Adesanya está fazendo isso e o Volkanovski não. É, arrumar a casa, sabe? Eu acho que, tipo, acontece. Errou, pegou ali em cima da hora, não deu certo, tudo bem, mas não vamos tentar acertar um erro, talvez fazendo outro erro. E tem o lance da idade e o Topuria é um monstro. O moleque, tipo, não vai ter... Ah, se eu não achar na trocação, eu vou derrubar. Derruba lá, meu irmão. O moleque tem um wrestling de defesa de boa, tem um chão bom, está na vontade, está no gás, pega duro. E é muito complicado. Eu acho que quando você tomou um nocaute de um wrestler, né? Que, lógico, o Slime é um monstro em pé também, mas tomou um nocaute de um wrestler e agora vai lutar contra um cara da trocação. Cara, é muito complicado. Então, eu acho que o Topuria vai quebrar a banca. Infelizmente, eu adoro o Volkanovski. Eu conheci ele várias vezes. Já estive com ele em vários eventos. Meu filho só amarra o dono nele. Sempre tira foto, sempre falo bem com ele. Gosto do pai dele pra caramba. O pai dele fala que é fã, que não perde uma luta minha. Então, eu gosto do cara, mas eu acho que ele não vai ganhar do Topuria. Por isso, pela motivação da luta, pelo jogo do Topuria, pelos últimos resultados, pela motivação de querer lutar e provar. Meu irmão, todo mundo é ser humano. Infelizmente, a gente vai errar, irmão. E não tem problema. Como o Adesan errou, como o Poatan errou, como o Johnny. Todo mundo erra, velho. Só que, meu irmão, eu acho que o principal do erro é a gente ir lá entender o erro. Putz, não era pra ter pego a luta. Vacilei. Tá bom. Foi na vontade. Tudo bem. Agora vamos arrumar a casa, velho. Eu acho que essa que é a parada que ele faltou. Agora, meu irmão, vamos descansar, ficar com a família. Deixa eu melhorar. Quanto é o protocolo de conclusão? É o quê? Três meses? Quatro meses? Seis meses? Deixa eu ficar seis meses sem lutar. Voltar e volta. Mas parece que ele, na minha opinião, não é um fato, de novo, é minha opinião, parece que ele cometeu um erro, não aprendeu e quer passar por cima do erro. É o meu sentimento. Então, acho que, por esse motivo aí, eu acho que o Topuri pode ganhar essa luta. É, e ele já tá falando em lutar no UFC 300, né? Que é daqui a menos de dois meses. E um link com o Durinho, né? Que, assim, ele foi nocauteado com chute alto há quatro meses, só que ele entrou em campo pra estar lutando nesse fim de semana praticamente de forma imediata. E o principal sparring dele, ou pelo menos o cara com que ele mais treinou, foi o Jack Della Madalena, próximo adversário do Durinho, que o Durinho tá estudando o cara, que é um pugilista. Ou seja, o cérebro dele, a cabeça dele, tá chacoalhando durante todo esse tempo até a luta contra o Topuri, né? Não é só como se ele lutou com o Mahashev e só vai tomar golpe com o Topuri de novo. Ele tá recebendo impacto todo esse tempo, né, Durinho? Lógico, o sparring... Ele é bem menor que o Madalena, né? Tô tudo arrebentado aqui, você acha que é da luta? Não é da luta, velho. Tipo, é do treino, treinando com o Vicente, André Fialho, é... Se começar a falar os nomes, você vai falar Jason Jackson, tem o Impa, filha da mãe do Impa, meu irmão. Que moleque que bate duro, os caras chatos. Então, essa preparação, cara, é complicada. E tem que ter... Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi nessa derrota pro Belal Mohamed ali foi de respeitar meu corpo, cara. Tudo bem que eu gosto, quero ser BMF da categoria, qualquer um, qualquer momento, é... Você é brabão, mas respeita seu corpo, irmão. Respeita seu cérebro, respeita sua família, respeita o... o camp de treinamento tem que ser respeitado. Lógico que uma vez ou outra, pá, tá sentindo bem, pá, pegou a luta, pega. Mas não é uma regra. Tipo, você não é uma exceção, você não é... Esse aqui tem superpoderes, aquele ali é Hulk, não existe essa, velho. Então, eu acho que eu tenho que cada vez respeitar mais o meu corpo, respeitar mais o descanso, respeitar o treinamento, o training camp, ele tem que ser respeitado. Senão, o nego não ia fazer training camp, senão, não tem essa. Então, eu acho que ele teve um erro muito grande, ainda mais subindo de categoria, ainda mais pra lutar quando o cara que você tinha perdido, você fez o camp todo, não deu certo, agora em duas semanas vai dar certo. Tipo, tomara, mas e aí? Aí não deu certo, aí parece que na minha cabeça tá muito isso. Tipo, não teve... Não teve... Tipo, o erro não... Quando a gente erra e aprende uma lição, tudo bem, aprendi a lição, vale obrigado pelo erro. Mas quando tem um erro e você passa por cima da lição e já vai embora, o erro foi à toa, cara, porque você não aprendeu a lição. Essa que é a minha opinião nessa luta aí. e a coisa mais próxima que existe de um superpoder é a juventude e a juventude não tá mais no córner do Volkanowski. Infelizmente. Bom, então assim a gente fecha esse novo quadro aqui do sexto round, perguntas duras. Não se esqueçam de deixar o like para ajudar o YouTube a distribuir melhor esse conteúdo novo, especial. A gente quer ouvir o que vocês acham desse conteúdo. Se inscrevam no sexto round e terminar agradecendo, é claro, Renato Rebelo, o CEO desta bagaça e Gilbert Durinho, é claro, pela sempre riquíssima participação. E aí